Alá, atenção, vamos lá Tá, tá no ar já, tá no ar Pessoal, olha aí, bom dia então, hein Cadeira, barulhenta, professor Lander, que branco você tá? Professor Lampoquejo, suíço aqui, a luz tá muito forte aqui Bom sábado pra vocês aí, pessoal, todo animado, então Vamos lá pra esse sorteio, então, que legal Hoje, queridos, é uma felicidade muito grande sempre, não é? Tá aqui o danado, aqui, ó Olha que coisa mais linda esse instrumento, gente Ele é lindíssimo esse sax Olha só quem vai levar, hein? Tá, esse é um saxofone cadência, então você já sabe isso, né? Lógico, eu já sei, eu tô sabendo Então, cara, lindíssimo Saxofone zerado pra você, você vai gostar muito desse instrumento, tá? Quem será que vai levar? Que ganha aí, é uma pessoa, olha, que tá merecendo, né? Ô, senhor, que venha pra quem tá merecendo Eu tava até lendo hoje isso aqui Na Bíblia lá, olha só que coincidência, né? Mas a minha leitura diária ali Não sei se você conhece essa Bíblia, eu gosto muito dela Pega pra mim, fazendo um favor ali, ó Numa escritória aqui, ó, aquela vermelha ali, ó Tá? Olha só que bacana aqui, ó Professor, que tem isso aqui, eu quero indicar pra você, ó Né? Tem uma Bíblia que chama assim, ó Leitura 365 dias Essa aqui, dessa cor aqui, ó Na versão NVT Muito bacana, sabe? Então, por quê? Porque, né? Pra você ler ela durante o ano Ela já vem, já Sabe? No dia certinho, ela você pega, abre Né? Então, o dia, né? Por exemplo, hoje, né? Dia 27, sabe? Você abre ali E tá certinho a leitura, sabe? É muito legal Eu não aguento, eu sempre vou lendo pra frente, sabe? Porque eles colocam um capítulo certinho do antigo Um do novo Um salmo e tal Mas às vezes é tão rápido a leitura Porque você levou a boa frente É muito legal E eu estava lendo, sabe? A respeito disso, o que é que, né? O discípulo que substituiu o Judas Foi justamente escolhido através de um sorteio Pedro falou, olha Vamos aqui sortear aqui, então Quem vai ser pegar o Matias, né? E o chamado de Barjonas, né? O justo Aí lançaram sorte lá E aí, saiu quem? O Matias, né? E olha só que coisa interessante Eles fizeram uma oração, Senhor, aqui Põe a tua vontade aqui nisso aqui e tal Então, entende? O que Deus não gosta é aquela jogatina Aquela coisa louca, né? Mas aqui não, é diferente Então por quê? Você é meu assinante do site Tá fazendo aula comigo E eu quero presentear, tá? E dessa vez, esses saques aqui Daqui uns dias aí Lanço outro sorteio aí, tá? Sobre outros saques Você vai estudando e tal Vou colocar Eu estou preparando cada aula linda, tá? Vai ser muito legal Lá pro Master E também vou inserir alguns vídeos Dentro de iniciante, intermediário e tal Vai ser muito legal Dicas exclusivas pra você Aulas lindas, tá? Então fica de olho no site, tá bom? E aí, vamos lá Então, ó Pedido que eu faço Ganhei, professor Ganhei hoje Faz de conta que é você Né? Quem será que vai levar? Professor, ganhei, ganhei Então, primeira coisa que você vai fazer Você vai entrar em contato comigo Tá? Aí vai passar, né? Todos os seus dados Eu já tenho Mas a gente tem que conferir isso aí Porque hoje em dia Quando você paga pelo mercado pago Ele não dá um monte de dados Por exemplo, o seu endereço Eu não sei, entendeu? Ao menos você preencheu certinho no meu site O meu pessoal não faz isso Ele põe no site só ali O básico que vai lá pra dentro do mercado pago Então você tem que entrar em contato comigo Tá bom? Beleza? Entrei Trinta dias, tá? Trinta dias sem entrar em contato comigo E outra Chegou o site pra você Lindíssimo Faz uma foto bacana lá, tá? Segurando o site Fica bonito assim, pessoal Olha aí, ó Né? Né? Teve uma vez que a pessoa ganhou, cara Tirou uma foto assim, ó Ou não? Faz uma foto feliz, né, cara? Tá levando um site zerado Eles põem em casa Não paga nem o frete, pessoal, tá? Então tá o pessoal aqui, ó Atrás das câmeras Se eu falar alguma abobrinha aqui, tá bom? Né? Vocês me ajudam aí, tá bom, gente? Que eu fico tenso Fico preocupado, ó Vamos lá, então Começamos aqui, ó Tá? Falei tudo Então vamos lá Professor O que você vai fazer aqui? Então eu vou colocar todas as bolinhas aqui dentro Tá bom? Pra você, ó Que tá aqui acompanhando aí Dá pra ver daí Deixa eu virar essa tampa pra lá Que dá pra ver melhor ainda daí Tá? Muito importante Sem corte, nada Tá? Eu não participaria de Eu já vejo o sorteio aí O cara faz no computador Aperta o nome do computador Sai lá Pô, pelo amor de Deus, né? Né? Não, aí não dá Ou pega um monte de papelzinho Nem sei se meu nome tá lá no papelzinho Aqui não Tem uma lista, né? Você que se inscreveu no sorteio Tem uma lista lá Você viu o seu nome na lista Você sabe o seu número Tá? Então vamos lá Ó Primeiro Número zero Tá? Número zero Tá? Vou colocar o zero aqui dentro Tá? Olha lá Começamos, hein? Que gostoso, professor Que legal Olha aí Número um Olha o número um Tá? Todos os númerozinhos aqui, ó Vamos lá Número dois Pessoal, vai olhando aí, tá? Se eu tô fazendo tudo certo Número dois Vamos lá Porque não pode ter corte aqui Número dois Aqui dentro Tá? Tudo em ordem Olha que legal Número três Quem vai levar o saxofone Cadence hoje? Olha só que legal Né? Depois vocês entram em contato comigo aí, professor Quero que você sorteie o quê? Qual que eu vou sortear depois desse aqui, hein? Um alto? Um tenor? Olha aí Quatro Que legal, professor Aí você vai se donar no site Fica na expectativa lá Né? Uma hora sai Tem eu também Ó Cinco Olha aí Alguém vai levar, ué Por que não pode ser você, né? Que hoje, né? Não fique triste se você não ganhar Por quê? Que ganhe, né? Aquele que realmente, né? Deus, eu acho esse cara aqui Realmente, essa pessoa, essa mulher, né? Aqui ganha mulher Ganha gente Seis, ó Ganha gente lá da Bahia E de São Paulo E já foi do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul já ganhou aqui duas vezes, rapaz Sete Olha aí que legal Né? Paraíba já levou também Sete Oito agora Olha aí, ó E tá acabando os números todos, né? Ó Beleza Olha aí Oito E O número nove Ok? Então olha só, hein? Professor, como é que vai funcionar? Vou fechar aqui agora Travar aqui Isso aqui vidro Gentilmente oferecido pela minha esposa Uma vez sacrificamos o vidro dela De conserva Coitada Tá aqui, ó Né? Valeu, amorzinho Tá vendo aí Pessoal, me ajudem aí Vocês estão aqui comigo, hein? Pessoal adora Vem no sábado aqui, gente Mas só hoje, né? Vocês não trabalham no sábado, gente Só hoje, pessoal Beleza? É, né? Pessoal animado Olha que foi animadíssimo também Pessoal, tá aqui, ó Tá? E aí o que acontece? Professor, como é que vai ser? Olha só Lá Né? Você sabe isso Os números são aleatórios Lembra? Professor, o número aleatório é O menor número aleatório da lista O menor número É o 114 Então não tem ninguém Abaixo de 114, tá? E o maior número é o Eu já esqueci 386, ó Esse é o maior número, tá? Então O ganhador Ele vai estar 114, inclusive Até o 386, tá bom? Ele tá contido aqui no meio O ganhador desse sorteio aqui Tá bom? E aí como é que é? Primeiro Eu sorteio A unidade Depois A dezena E o pessoal vai ficar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E depois A centena Ai que felicidade fazer isso, querido Muito legal, viu? Que o papai do céu dá condições De se entregar um saxofone assim Pro assinante, querido É muito legal isso aqui, ó Tá? Então vocês entenderam? O menor número aleatório Ô memória 114 E o maior 386 Vamos lá então Primeiro eu sorteio então A unidade, tá bom? Ainda mais emoção Ainda mais emoção Olha lá A unidade, hein? Vou chacoalhar o trenzinho aqui Vamos lá, pessoal Olha aí, ó Chacoalhando aqui Tá? Não posso olhar também Então vou fechar os olhos aqui, tá bom? Na hora de abrir esse trem aqui Olha lá Chacoalhando aqui Quem vai levar a unidade, unidade Olha lá, hein? Fechou o olho aqui Abri Ai meu Deus do céu Podia fechar o olho depois, né, meu? Aí enfia aqui a mão Vamos lá Pegou aqui uma aqui, ó Vamos ver A bolinha é a Você vai ver primeiro que eu aqui Vamos ver Três Então Unidade três Olha a voz bonita Unidade três Olha lá A unidade três Deixa eu pôr ela aqui um pouquinho aqui Tá bom? Ela vai voltar aqui pra dentro de novo Unidade três Ei, cadê minha caneta? Vou escrever aqui Por quê, pessoal? Tá ao vivo aqui Depois eu não lembro Aí acabou Eu não lembro Se bem que tá o pessoal aqui Vocês me ajudam, tá? Mas eu marco aqui, ó Olha lá Unidade três Três, tá? Essa foi a unidade Então, ó Se o número, né? Aqui agora eu tenho que colocar o três de novo, né? Porque pode ser que tenha um trezentos, ó E alguma coisa, né? Então o três tem que voltar aqui pra dentro Tá bom? Ó, vocês estão vendo aí? Não pode sair do controle do vídeo, professor? Não, mas não saiu não Tava aqui, ó Três, né? Peguei aqui a bolinha três de novo Que foi a que saiu Tá? Bem bacana, pessoal Tá, né? Dá pra entender bem? Tá? Três Vocês podem falar, viu, gente? Fala É, senão eu já tô sozinho Eu não vou observar falando sozinho Sempre tem alguém aqui Fica silêncio Não, viu? É uma bagunça, né? Então, três Aqui pra dentro, ó Três Olha lá, hein? Olha lá o três E agora? Agora vai ser a dezena Ah, professor Eu acho que eu não ganhei Calma, cara Vamos ver então quem ganhou aqui, tá? Super transparente Vai embora não Tá? Fica aqui Ó Aulas exclusivas do site Estou preparando aqui E vai ser muito lindo, tá? Você não se incomoda De eu mandar um e-mail pra você, né? Gente, vocês acreditam Que a gente não mandou e-mail pra ninguém nesse sorteio Eu esqueci Nenhum assinante recebeu e-mail Professor desligado Já é verdade, gente Eu esqueci Então você vê que você não recebeu e-mail avisando Só veio participar quem tava atento aí, né? Tá bom? Então vamos lá, ó Opa Fechou o olho e tal Agora vamos lá A dezena Quem vai na dezena aqui Peguei uma bolinha já E a dezena é uma Três de novo? Não é possível isso? Três de novo Olha só, hein? O cara que pegou o número trinta e três aí Final Achou nunca vai sair esse número Querido A possibilidade matemática é a mesma, tá? Pra todo mundo Tá? Então olha aí Isso é bonito, ó Tá bom? O número é aleatório, né? Quem faz esse número aqui É o sistema lá do site Quando você se inscreve lá, né? Antigamente o pessoal falava assim Ah, peguei o número trinta e três Impossível que vai sair duas vezes a mesma Não, tá aqui, ó Tá bom? Olha só que legal, hein? E agora, pessoal Vou colocar aqui de novo a bolinha Cadê a bolinha? Tá aqui, ó Não tira do ângulo não, professor Tá aqui a bolinha Três de novo Tá? Então trinta e três O cara, hein? Às vezes o... Esse é o problema Ó, entra em contato comigo em trinta dias, hein? Que o cara pegou um final trinta e três Achou... Gente, nunca vai sair esse número Nunca vou ganhar Olha aí, ó Tá vendo? Então é isso aí, pessoal E agora, pessoal Vamos descobrir quem é, hein? A centena agora, hein? Tá? Vamos lá? Olha aí, ó O número tá entre cento e quatorze Então pode ser aqui, ó Três de novo, poderia, né? Sim Trezentos e trinta e três Aí é demais também Três vezes o três Né? Aí, ó Olha aí, ó Vamos ver quem pode ser aqui, hein? Né? Vamos sortear agora, então A centena, pessoal Beleza? Centena, vamos lá Olha lá, hein? Chacoalhando aqui o trem aqui Ai, que susto Pelo amor de Deus Aí, meu Deus do céu Ai, que susto que eu tomei agora Vocês assustaram, hein? Ai, meu Deus do céu Sortou aqui o quê? O barulho do... Ai, professor Pelo amor de Deus Eu bati aqui Que a gente nos mouse Que tá atrás de mim aqui O mouse aqui, ó Meu Deus do céu Que susto que eu tomei Vamos lá, hein? E agora, hein? Olha lá A centena agora Nós temos o número Trinta e três A centena agora, hein? Olha lá, hein? Abri aqui Olho fechado de novo Vamos lá Peguei uma bolinha E a bolinha é? Três de novo? Não é possível? Pessoal do céu Professor Cara, isso nunca aconteceu antes, hein? Trezentos e trinta e três, gente Parabéns, então Vamos ver Temos um ganhador aqui, ó Tá? Pessoal, olha só Todas as bolinhas são iguais, hein, pessoal? Nossa, que agora até Eu fiquei assustado aqui, ó Oi, meu Deus Olha aí, ó Tá? Tô mostrando aqui pra vocês, ó Ó Tá? Sete, ó Né? Ó Tá? A três Cadê a três danada aqui, ó? Gente, olha isso, ó Tá? Elas são todas iguais aqui, hein, pessoal? Olha aí, ó Tá vendo isso aqui, ó? Ó Ó, a um Né? Tá, pessoal? Ô, meu Deus Tem que mostrar Essa bola tá, rapaz, pesada Tem um imã aí, não sei Não, gente O negócio aqui é super sério Trezentos e trinta e três, amor Parabéns Olha só, hein, pessoal Aí, ó Vai dar uma isso Todo mundo aí, pessoal Olha aí Eu tô mostrando aqui, ó Pra eles ouvir o barulho, ó Tá? Né? Olha aí, gente, ó Dois Tô mostrando aqui, ó Porque caramba Olha aí, gente, né? E vou bater aqui a três de novo Não é possível Aí o ganhador que ganhou Vai ficar bravo, né? Ô, professor Você não queria que eu ganhava? Caramba Você tá fazendo isso aí, ó Cadê a três aqui? Né? Não, aí, ó Três, ó Ó, ó Escutem, ó Opa A três, ó Ó Tá? Tá bom? Gente do céu Professor Coisa de louco, professor Né? Falando assim O cara que ganhou Vai ficar bravo Vai falar Vocês não querem que eu ganhe? Caramba Tirei o número trezentos e trezentos e trezentos aqui Gente do céu Professor Que cara, que sorte, né? Ô, dá na mesma É a mesma, né? Matematicamente Sai isso aqui, ó Sai qualquer outra coisa Ó Vamos ver se tem algum dado dele aqui, né? Deixa eu abrir aqui Vamos ver Trezentos e trinta e três aqui, cara Olha só, hein Quando será que essa pessoa se inscreveu aqui, ó? Olha lá Aparece aí, então, ó Trezentos e trinta e três O cara assinou no dia catorze do cinco, amor Catorze do cinco Ou seja, né? Por aí, ó As duas e vinte e seis da tarde O nome dele Renato Soares de Oliveira Parabéns mais uma vez agora Vai lá, pessoal Ajuda aí É isso aí Parabéns Renato Soares de Oliveira E aqui, ó O e-mail dele é R. Soares R. Soares R. Soares Que, que, que coisa é Soares, Soares, rapaz 92 R. Soares Soares 92 Arroba Gmail E-mail.com Olha só, hein Os meus parabéns Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro dado dele aqui Olha só, hein Professor, o que você vai fazer? Eu vou abrir aqui, rapaz Eu tenho meu e-mail aqui, ó Peraí, peraí, peraí Às vezes ele já falou comigo aqui Eu tenho algum, algum dado dele aqui, né Eu não posso parar tudo também Só um coitado dele Deixa eu ver se eu acho alguma coisa desse, desse senhor aqui Desse rapaz aqui Não, deixa eu ver aqui Renato Deixa eu ver se tem algum Renato Soares aqui Mercado Pago também Peraí, peraí Deixa eu ver se eu acho alguém aqui Ah, peraí, peraí Início aqui Fazer a pesquisa Cadê aqui? Renato Soares Vamos ver se aparece algum dado dele Renato Soares Você vai entrar em contato comigo, tá? Beleza? Vamos ver se eu tenho mais alguns dados deles aqui Tá? Então, olha, ó Eu tô achando aí, ó Renato Soares Vamos ver se tem mais algum detalhe dele aqui Rapaz, não tem detalhe nenhum aqui Olha aí Renato Soares Tá? Eu tenho só o e-mail mesmo Por quê? Porque Vamos ver aqui Peraí Só tem o e-mail dele mesmo Do Renato Soares aqui Deixa eu ver aqui Peraí, peraí Alterar Só um minutinho, pessoal Desculpa Eu queria passar mais dados pra vocês Mas vai aparecer todos os detalhes dele Assim que eles entrarem em contato comigo Tá bom? Olha aí Que legal, hein? Renato Soares Deixa eu voltar aqui, ó Parabéns, viu? Você vai gostar muito do instrumento Você que não ganhou, querido Fique atento aí, tá? Já, já Eu faço uma nova promoção Entre os meus assinantes aí Que é uma forma de falar Muito obrigado Tá? Pela fidelidade Por vir Por apoiar a minha causa Tá? Me ajudar Nesse trabalho aí Que é um trabalho Bonito que eu faço, queridos Tá? Um valor aí De mensalidade Praticamente É o valor de uma pizza, né? A pessoa tem acesso a mim Um ensino de verdade Tá bom? E é muito legal mesmo Poxa vida, meu Não tem mais nenhum detalhe No mercado pago, meu Porque vocês não preenchem, pessoal Adicionar aqui Peraí, só um pouquinho Nã-nã-nã Status anterior Pix Ah, o que mais aqui? Eu tenho o número da transação dele Mas isso aqui não resolve pra nós Eu queria mais algum dado dele Não tem aqui, gente? Deixa eu pegar aqui pelo nome completo dele, então Pera lá Da minha lista aqui Renato Soares Vou puxar pelo nome, então Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui dele Renato Soares Vamos ver Renato Soares Renato Soares Renato Soares Volta um aqui Só um minutinho, pessoal Vamos ver se a gente acha mais algum dado dele Renato Soares Você vai entrar em contato comigo, hein? Tá bom? Pra eu poder pegar todos os seus dados daí E vai ser muito legal Tá bom? Deixa eu ver aqui Apareceu mais um resultado aqui Mas não é Ah, que pena, viu? Tá aparecendo os últimos Que compraram aqui Renato Soares Renato Soares de Oliveira Bom Renato Soares de Oliveira Tá aqui o e-mail dele, então r.soares92 Arroba gmail.com Entre em contato comigo, tá? Mais rapidamente possível, tá? E aí nós vamos despachar isso pra você Chegando Faz uma foto bonita com o instrumento, tá? Vai zerado Olha só Estojo lindíssimo Tudo zerado Olha que coisa mais linda Da minha coleção pessoal Esse sax Sax Cadence, tá? É um ótimo instrumento aí Pra você conhecer Tem um timbre muito bonito Muito bonito mesmo, tá? E você vai gostar muito Desse saxofone aqui Olha, pessoal Um grande abraço, tá? Fica com Deus Tudo de bom pra vocês aí E nós vamos nos falando, pessoal Tchau, 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 tchau Parabéns mais uma vez, então Renato Soares de Oliveira r.soares92 Arroba gmail.com Deus abençoe você Parabéns, viu? Tchau, tchau, querido Até a próxima Fica de olho aí, tá? Pra próximas promoções aí Deus abençoe você muito Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau